E também falar um pouco da palavra de Deus, né? Que é maravilhosa para que alimente o nosso espírito, né? Isso é muito importante. Se vocês perceberem, quem assiste meus vídeos, vê que no final eu sempre deixo um capítulo, um versículo. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos inscritos. Que Deus abençoe, ilumine, proteja. Lhe dê sabedoria, discernimento para que possa ter uma semana maravilhosa. Hoje é sábado. No sábado eu sempre gravo falando só da palavra de Deus, né? Levando uma palavra para a nossa reflexão. E agradecendo pelos dias e a semana que vai vir. Então, gente, é isso. A palavra de Deus agora eu escolhi em Gênesis, né? Para meditar. No capítulo 23 e o versículo 1º que diz a palavra do Senhor. E foi a vida de Sarah 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sarah. Aí eu estava meditando na palavra do Senhor e veio essa vontade no coração para falar um pouco dos anos de vida de Sarah. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, falar de morte. Aí Deus botou no meu coração para eu passar para vocês. Eu creio que tem alguém que está precisando dessa palavra. gente, Sarah viveu 127 anos. Então, se você tem problema de saúde, está preocupado, não se preocupe. Porque o dia de você sair desse planeta Terra já está determinado por Deus. O dia e a hora. Não se preocupe, não. Quem tem neto vai ver os bisnetos. Quem não tem neto ainda vai ver os netos. Então, vocês não se preocupem. Deus está no controle de tudo. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa vida, né? Ter uma vida regrada, procurar fazer um exercício, uma ginástica. Eu mesmo atiro por mim. Eu sempre gosto de contar uma história. Ontem mesmo, eu fui fechar o portão, aí caí. Botei a cara no chão e digo, pronto, como é que eu vou gravar o vídeo? Ficou a cara toda machucada. Ele está um pouco machucado. Um pouquinho. Estou com o nariz um pouco vermelhinho. Se vocês olharem direitinho, vocês vão ver. Mas é isso aí. Então, eu pensei, poxa, eu vou voltar a fazer ginástica. Vou fazer uma pilates para pelo menos saber cair. A gente chega com uma certa idade que até para cair está difícil, né? Ficar com medo dos ossos para não quebrar. Então, gente, a Sarah viveu 127 anos. Se nós tivermos uma vida regrada, uma alimentação saudável, a gente pode viver até mais, né? Com qualidade de vida. Ah, mas as coisas estão muito difíceis, o salário é muito pouco, mas um pouco com Deus é muito, gente. É só saber administrar direitinho, viu? Saber dividir as coisas. Se você tem um quintal, plante seu coentro, uma esvazilhinha mesmo, seu alface, sua cenoura, as verdurinhas básicas, né? Que a gente se alimenta todo dia, né? Faça isso. Até uma terapia, viu? Porque aqui em casa eu faço isso. Como você vê no vídeo anterior, a minha mini-mini horta. Por quê? Porque é um espaço muito pequeno. E eu tiro o meu coentro da horta, meu couve, entendeu? Minha cebolinha. Então, eu acho assim que nós temos que ter uma vida regrada para que possamos viver mais, né? Com qualidade, né? Porque a gente chega a uma certa idade que tem dor de osso. Se você é diabético, então evite comer doce, gente. Evite o açúcar. Ah, mas é difícil. Não, se esforça. A palavra de Deus diz o quê? Se afasta do mal que ele fugirá de vós. Então, procure ter uma vida mais com qualidade, né? Não comer as coisas que faz mal. Tem pessoas que têm gordura no fígado, aí vai comer óleo. Tem uns alimentos que a pessoa não pode comer, né? Que a pessoa tem que evitar. Tá? Então, a palavra de Deus que eu tirei do meu coração foi para meditar justamente nos anos de Sara. Sara viveu 127 anos. E a gente agora com essa tecnologia que nós temos pode viver muito mais. E não se preocupe, não. Não fique pensando coisas negativas. Não pense, gente. Olha, procure deixar uma mente limpa, vá ler um livro, lê a Bíblia, aconselho, lê a palavra de Deus que alimenta o espírito. E é um manual muito bom para a gente viver bem, para a gente estar em harmonia com Deus e conosco mesmo. Tá? Então, a palavra de Deus foi essa, gente. Se você está para fazer uma cirurgia, peça a Deus para que Deus esteja na frente da sua cirurgia, pegue a mão dos médicos para que tudo dê certo. Você vai sair tranquila. Não pense, não é para a morte. O dia de você partir já está escrito. Quem sabe é Deus. Às vezes, a gente fica preocupado pensando que já está com uma doença assim, assada. Tem até medo de ir para o médico. Mas vá, não deixe de ir, não. Vá. Veja o diagnóstico, se cuide. A última palavra é de Deus, não é do homem, não. O homem diz que não tem jeito, mas Deus dá jeito, Ele cura. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que cura, o Deus de Já. Eu quero dizer para vocês isso, que se cuidem, tá? Tirem todos os problemas da sua mente e pensem só em coisas boas. Não deixe palavras negativas ali botar você para baixo. As palavras que são de baixo nível, né? Não se preocupe, não. Quem conhece você é Deus, Deus sabe quem é você. Deus é vida e é vida em abundância. Procure estar bem, procure ser feliz, mas é muito difícil. Não. Tire todos os problemas da sua mente, faça feito no computador, dá elétrico e não presta. Procure estar perto de pessoas que dê energia boa a você, pessoas que somem, não pessoas que chegam perto só para botar para baixo, as pessoas tóxicas, a gente tira da vida da gente. Procure estar perto de pessoas que possam lhe dar mais alegria, mais pensamento positivo. Um pessimista só chega perto da pessoa para botar para baixo, fuja dos pessimistas, chegue perto dele para ajudar, para dar palavra de conforto para dizer, olha, eu faço, eu posso, porque o Deus que eu sirvo é grande, ele é maravilhoso. Se você tem alguma coisa para fazer, tomar decisões, ore primeiro, apresente a Deus, peça a Deus que lhe dê sabedoria, discernimento para que você possa fazer a coisa certa. Não tenha medo de desafio, não, bote Deus na frente e vá. A vida é isso. Eu sempre gosto de falar, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito, seu decreto. Então, tudo que acontecer na vida da gente tem um propósito e tudo coopera, mas não vai dar certo. Tira essa palavra de não dar certo. Diga, Senhor, toma a frente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, gente, por hoje é só. Que Deus abençoe vocês. Tenham um fim de semana maravilhoso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e me dê sugestões também, né? Porque eu estou aberta, viu? Até o próximo vídeo, tá certo? Um abraço.